Oi, tudo bom? Vou fazer um vídeo mesclado agora. Eu quero fazer um replante de uma chileiriana. Eu queria comentar uma coisa que eu acredito na chileiriana. E olha o que eu estou fazendo também. Tem um montão de valquiliana, uma inobília pequenininha, que estavam tudo assim, sabe? Não iam para frente, não iam para trás. Juntei tudo num vaso só para me dar mais espaço também. Então agora a nossa tendência é juntar as coisas que são da mesma espécie. Aqui são umas plantas chatinhas, encardidas, sabe? Eu estava olhando, até são plantas que eu comprei maior e elas foram regredindo. E tipo, imagina, aqui tinha quatro vasos, virou um só. Aí tem um outro já de... isso aqui é valquiliana. Tem outro de nobílior também, que já foi para lá, sabe? Já pendurei. E lá tinha mais três. Então olha quantos espaços deu, sei lá, mínimo uns nove vasos. Ah, os nove vasos eu diminuí e deixei dois. Então eu vou ganhando mais espaço. Se eu tenho que botar a etiqueta depois certo. E assim vai. E ganho mais vasos também, né? Então, eu estou com umas floradas tão bonitas, que eu quero mostrar para vocês. Então eu só vou mostrar o que eu estou pensando aqui. Tineriana, eu sinto que é uma planta que é uma das que menos gosta de fazer de replante. E daí eu estou com essa daqui. Eu tenho ela desde 2019, pouco tempo, e ela está desenvolvendo bem, sabe? Só que daí eu estou vendo que ela está meio apertada nesse vaso já aqui. E daí eu vou fazer uma coisa diferente. Tá, vamos tirar esse daqui, deixar bem na frente aqui para eu não perder. Tirar esse ferritio. Tirar esse ferritio. Esses aramezinhos aqui, tão feitinho, bonitinho, tá, vamos lá. Então, primeiro vamos jogar o sombretão no fundo. Para segurar o substrato, ok, isso daqui, quero usar esta madeira daqui, que a dona Chilide gosta de uma madeira, mas antes eu vou fazer o que eu quero fazer. Olha que dó, que bastante vazio nesse. Entendeu? E agora vamos encaixar. Então, vamos lá. Pronto. Você vê? Ela veio para cá. Aqui eu estava tentando poupar, não consegui, mas está ali a raiz. Encaixou, como se nada tivesse acontecido, bem encaixadinho. E agora vamos preencher isso aqui. Ah, eu não joguei essa raiz no embaixo, né. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim consigo mexer melhor com a onda na planta. Macadamia e pervão. Eu sinto que ela tá enraizando, sabe? E daí tá precisando mais espaço e não queria tá fazendo muito sofrimento pra transplante. Eu não acredito que agora, super rápido, ela já tá com outra casa. Essa chileiriana, eu acredito que ela vai florescer antes ainda da primeira que eu tenho. Porque a primeira que eu tenho, meu Deus do céu, que lá é encantado. Me floresce, deixa eu ver aí. Tá desenvolvendo bem. Floresca, é bom nada. Se cumprir em 2019, é uma exposição em Curitiba. Saudades da exposição. É bom essas exposições, cada vez a gente vai com um novo olhar, né? Que a gente vai evoluindo, daí a gente começa já... Se a gente vem vendo as plantas anais, exposição, além das campas ali, você já começa a captar outras coisas. Então é isso. Olha que lindo que ficou. E agora... Ela vai desenvolver aqui. Lá dentro, ó... Continua... Ela tinha chachinha. E... Ela tá aí nesse lugar. Então, ela vai crescer. Então, vamos dar uma volta aí. Então, vamos lá. A dona hipodâmia. Reinhando aqui em cima. Ah, essa aqui, que eu falei esses dias, quando eu tava fazendo o Open Box lá. É a Harisonia com braçávula. Isso aqui é uma planta tão bonita. As pessoas sempre perguntam pra mim onde que tem pra vender. Tem lá no Orquidade Suzuki. Vamos andar vindo, ó... Florirês. Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, uma tri... Dificuldade que eu tenho com esse nome. Trichoglats. Trichoglats. Isso. Olha aqui como é que tá a sua raiz. Então... André, não sei se tá vendo. Esse aqui... Eu fiz o vídeo... É... O cultivo... Meio parecido daquele vídeo que você me indicou ali no... Nos comentários quando eu fiz da Vanda, que é bem legal. Tá? E ela tá... Olha... Olha o resultado. Ela tá indo muito bem. E essa daqui... Que é a última Vanda. Essa também tá indo bem. Mas eu tô... Vendo, revendo aquele vídeo. Tô repensando mesmo. Aqui também essa Vanda que eu fiz por último. E... Vou dar uma olhada aí. Que numa dessa eu também mantenho o que tá aqui. Né? E simplesmente coloco mais um vaso ali embaixo. Vou... 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 Vou pensar a respeito. Aqui, ó. Olha aqui o resultado disso, gente. Como é que tá? Tá muito bem. Se quiser que essas aqui também... Olha aqui, ó. Ó, ó. Bom, olha aqui como que tá essa Vanda aqui. Olha como tá essas raízes. Tá vendo, ó? Olha ali embaixo. Que não é Vanda, ó. É um Agraecon, né? Agrae... Aqui também, ó. Olha esse Agraecon aqui. Que eu coloquei nesse... Gosto de plástico ali. Também entendo super bem. Tem um outro lá atrás também que tá difícil de mostrar. Aqui, ó. Vai ter... Flores. Pular minhas toalhas estendidas pra secar. E vamos às flores aqui. Que bonita que tá nessa, ó. Litorais ali no fundo. Glutina com forbeses. Tem uma maravilhosa que eu já vou mostrar pra vocês. Pão de açúcar. Brássia Rex. Olha o tamanho dessa daqui, ó. E essa aqui, Companhia de Guerra. Pro Purata com Nubila. Íbida. Íbida. Íbida Lauri. Todas as peixadas aqui, mas isso aqui eu fiz cultivo. Não vai não florescer aí, né? É uma Xistoglossa. Com... Valquiriana. Essa aqui tá passada. Já vou tirar ela daqui. Essa aqui. Essa aqui super durado e continua perfumada. Íbida de Lauri também. Então, agora o arranque das três tops. Agora a gente já tá em terceiro lugar. Enciclia. Com... Chilheriana. Agora o segundo lugar. Olha isso. Pra lembrar. Abriu ontem. A luz tá batendo atrás. Então, eu acho que em outro momento o foco... Parece ela mais bonita. E agora... Olha isso, gente. Foca na beleza. Porque isso aqui... É fantástico. Fantástico. Deixa eu ver o que que é. Olha. Vou mostrar como é a luz. Que é a mais escura, porque tá batendo a luz atrás. Tigrina. Ó. Tigrina. Tenebrosa. Em outro momento vocês vão ver que a luz tá meio escura aqui. Tá escuro? Não tá claro. Tá batendo demais. Aqui as coisas que eu tava fazendo. Que eu tô lhe dando. Aqui esse botãozinho que eu tô mostrando pra vocês é da... Da... Da violácea. Que tal? Aqui uma híbrida. Teve um bichinho que come e mordeu ali. Eu acho que aquelas vespinhas do inferno, sabe? Mordeu ali e mordeu na... Ó. Aqui, ó. Mordeu aqui e mordeu aqui também. Como elas tinham feito na minha... Nas minhas enciclas. Nossa. Não tirei beleza. Deixa eu passar tudo em obra aqui. Olha como tá lindo ali. Umas mil tonis. Trouxe pra cá que eu fiz... Eu precisei da mesa e deixei ali. Eu vou deixar. Porque aqui ela... Olha as abelhas ali que legal. Ela filtra... Ah... Banco filtra luz. É o sol da manhã, sabe? Então ela... Já tava um sol pleno lá em gatinho. Então agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa inacreditável. Porque hoje é cedo. Minha valquiriana aqui adiantada. Mas assim... Ela é a primeira. A graça essa aqui. Ela já tá com o botão, gente. E tá com o botão pra florir já. Inacreditável. Esse tempo tá doido mesmo. Então é isso. Eu vou terminar o vídeo mostrando novamente... Bom, antes de te mostrar isso aqui. Olha só, gente. Que vegetal maravilhoso essa anguloa. Já foi a floração dela e tudo. Mas... Isso aqui... Vamos e vinhamos, hein? Que coisa mais linda. Vamos encerrar. Que merece todo destaque. Top, topíssimo. Tenebrosa. Com tigrina. Olha como é que ela tá. Ela tá cultivada no nó de pinho. E daí eu coloquei nesse vaso compridão. E ó... Tá aí. É a primeira florada. Então imagina isso daqui a um tempo. Gente... É... E comprei... Bebezinho. Tem que eu queixo. Tá bom? Um abraço pra vocês. Queixo é um like aí. Tchau. Tchau. Tchau.